Então, pessoal, como eu tava falando, o vídeo desligou aqui por causa do problema do celular, então eu tô voltando a gravar aqui, e aí eu tava falando, né, que aí eu tava na casa da minha mãe, aí tava conversando com ela, falando, ah, mãe, não gosto mais de orar porque, poxa, eu tô fumando, aí Deus me joga de joelho no chão, começo a orar, nem sei por quem, nem sei por que, começo a falar em língua, sabe, não sei nem por que tô orando, e na oração, mesmo fazendo oração, ficou aquele desejo de acabar a oração rápido pra poder voltar a fumar, coisa e tal, né. Aí tá, o assunto continuou, minha mãe, ah, mas tem que continuar orando, Deus sabe de todas as coisas, né, Deus sabe que você fuma não é por vontade própria, você já fez de tudo pra parar de fumar e não conseguiu, né, Deus sabe de todas as coisas. Tá, passou uma semana lá, né, aí nosso sobrinho vieram trazer a gente, minha sobrinha entrou dentro de casa, meu sobrinho nem entrou, ficou no carro esperando ela, ela voltou pro carro e entrou e foi embora. Assim que eles foram embora, eu peguei logo um cigarro, porque no carro dele não podia fumar, né, aí peguei logo um cigarro e botei na boca. Eu não consegui fumar, gente, eu caí, fui caindo, querendo respirar, sem conseguir respirar, isso aqui tudo doendo, ficando torto, sabe, isso aqui, a boca toda ressecada, horrível, 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 uma dor horrível, insuportável, sabe, de você sentindo, ficando todo torto, sabe, pra mim foi derrame, sabe, né, eu logo pensei nisso. E fui caindo e fui fazendo sinal pro meu irmão, vocês sabem, meu irmão especial, fazendo sinal pra ele, sabe, pra ele chamar a polícia, ambulância, o que fosse, alguém pra me socorrer. Ele não entendeu, né, e eu fui caindo, caindo, e eu não conseguia respirar, que eu ficava assim, ou seja, eu não conseguia levar até o pulmão, naquela ansiedade de querer respirar, e sem conseguir respirar, e muita dor, sabe, a própria dor não permitia que eu respirasse, isso aqui fechando também. Por fim, eu já no chão, né, eu tô morrendo, o que eu vou fazer? Eu vou insistir, eu pensei, sabe, na respiração, vou puxar a respiração e vou prender, sabe, eu pensei isso, e pensando em Deus, e ó que a gente pensa um monte de coisa, pensa que vai morrer, enfim, nesse um pequeno espaço de tempo, a gente pensa um monte de bobagem, e principalmente pensa em Deus, né. Aí, eu trouxe o ar, e prendi, sabe, mas eu senti muita dor, eu prendi o ar, e é como se você estivesse enchendo uma bexiga, uma bola, sabe, eu senti meu pulmão fazendo assim, o meu pulmão, então o ar chegou no pulmão, mas é muita dor, tá, gente, dói, aí não dói só aqui que tava ficando tudo torto, a boca ressecada, a língua ressecada, a garganta fechando, não, o pulmão dói também, tá, e dói muito. Aí eu consegui, sabe, aí como eu consegui a primeira vez, aí eu soltei, e puxei de novo, e prendi de novo, aí é onde eu comecei a conseguir respirar, e ir respirando devagar, sentindo muita dor, mas consegui, só consegui respirar de novo. Aí eu fui, falei pro meu irmão, Alessandro, Alessandro, pega um copo d'água, pega um copo d'água, que eu fazia assim pra ele, também não entendia. Aí ele foi, correndo na cozinha, pegou um copo d'água, aí eu fiquei molhando a boca, porque tava tudo ressecado, e conforme eu ia molhando, eu ia melhorando um pouco, sabe, gente, aquela dor, aquela rigidez, aquela, sabe, aquele negócio, porque era tudo duro, foi amolecendo, sabe, aí eu consegui de novo, tá melhor, tá melhor, ele preocupado, né, aí eu, fazendo sinal pra ele, sabe, aí falei, não, tô melhorando, tô melhorando, aí tá, gente, isso demorou que uns 10 minutos, uns 15 minutos, não sei, não sei o tempo certo, meia hora, não sei, eu sei que assim que a dor diminuiu, sabe, bastante, né, eu consegui molhar bem a boca, a primeira coisa que eu fiz, pegar cigarro de novo, sabe, tava doido pra fumar de novo, cigarro calma, as pessoas falam, né, relaxa, fui pegar o cigarro de novo, quando eu peguei o cigarro, gente, botei no dedo, senti um negócio grosso, parecia uma grossura dessa grossura, ou até maior, e assim no meu dedo, que atrapalhava meu dedo, que eu fui botar na boca, ó, olha como um negócio grosso na minha boca, sabe, que incomodava, e fui puxar a fumaça, pra tragar, eu esqueci, eu não sabia mais tragar, eu não sabia mais fumar, eu esqueci como se fuma, sabe, aquilo me incomodou de tal forma, que nunca mais eu consegui botar cigarro na boca, nem na mão, sabe, nunca mais, quer dizer, isso foi em 2010, sabe, nós estamos em 2022, já indo pra 2023, nunca mais eu consegui fumar, nunca mais passou aquele desejo, tive aquele desejo de fumar, pode, quem quer fumar perto de mim, pode fumar na minha casa, posso estar num ambiente, com todo mundo fumando, que evidentemente que aquele cheiro pesado da fumaça te incomoda, mas não é dizer que me atrapalha a vida, não faz efeito pra mim, e eu acho que aquela, aquela, aquela rigidez, aquela falta de ar, aquele sofrimento que eu tive, parece que foi Deus esfregando, a, a, a minha alma, o meu espírito, me livrando, sabe, de toda e qualquer sequela do cigarro, porque nunca mais, sabe, aquilo nunca me prejudicou em nada, é como se eu nunca tivesse fumado na minha vida, entendeu, então, quando eu falo pra vocês, quando a gente confessa um erro, um pecado, uma falha, e a gente confessa de coração pra Deus, mesmo que seja só você conversando com Deus, sabe, Deus te livra daquilo, você não tem que ir pra uma igreja contar uma benção, porque quando você vai numa igreja contar uma benção, você tá fazendo, você tá induzindo as outras pessoas a ir na igreja, sabe, buscar uma benção pra elas também, principalmente benção financeira, você, sabe, quando você confessa um erro, um pecado, uma falha sua, entendeu, quando você confessa pra ser o Deus, seu Deus te dá livramento dessa falha, Deus te liberta desse pecado, desse erro, sabe, essa é a diferença, sabe, essa é a presença de Deus na sua vida, quando você confessa pra Ele uma falha, se você quer ficar livre de algum vício, de algum erro, de algum pecado, justifica pra Ele, sabe, o porquê que você faz esse pecado, o porquê que você comete esse pecado, o porquê que você não tem força pra sair desse pecado, desse erro, quando você reconhece que aquele é pecado, sabe, e Ele vai te libertar desse pecado, desse erro, dessa falha, ó, um beijo, meus amados, seja todos muito felizes com o nosso Deus poderoso, que existe dentro de cada um de nós, tá, Deus é a nossa luz, Deus é o amor que existe dentro de você, seja bom pro seu próximo, sabe, e você estará sendo bom pra você mesmo, sabe, deseja pro seu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito na sua vida, e assim será feito na sua vida, um beijo, e obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado.